Hoje a receita é bem diferente de macarrão frito. Vamos lá, você vai usar 300 gramas de mussarela, a gente já cortou pra derreter mais fácil, 1 litro de leite, 500 gramas de macarrão, esse ninho, ou pode ser também o talharim, vai do seu gosto. 1 cebola picada, 2 colheres de margarina, 3 colheres de mãe, de farinha de trigo, sal a gosto e noz moscada. A primeira coisa que você vai fazer é pegar as 3 colheres de farinha de trigo e do 1 litro de leite você vai colocar um pouco e misturar pra não empelotar o creme branco que você vai fazer, tá? Mexe com cuidado. Em uma panela você vai colocar as 2 colheres de margarina, a cebola, uma cebola, essa daqui a gente já deixa picadinha, raladinha, tá? Se você não gostar muito de cebola, você pode até colocar menos. E aí você vai deixar fritar. A cebola já fritou, então eu vou colocar as 3 colheres de farinha de trigo e agora você tem que mexer bem. Ele vai dar uma empelotadinha, mas ela depois dissolve, tá? É normal. Você tem que mexer bastante. Isso você tem que deixar essa farinha de trigo cozinhar um pouco. Outra panela você vai colocar a quantidade de água que for necessária e o macarrão pra cozinhar. Tem que ficar num ponto al dente, não pode ficar molenga demais, tá? Pronto, já cozinhou bem, agora você vai colocar o leite. Já começou a engrossar. Pronto, já está fervendo, tá vendo? Não fica bolinha, eu gosto muito de usar o fouet. Eu gosto do pequenininho, ele é ótimo pra não empelotar. Mas se você não tiver, é só você usar uma colher e mexer bastante. Agora você vai colocar noz moscada. Isso é a gosto, tá? Você só toma cuidado, não coloca demais, porque noz moscada é um tempero muito forte, ó. Pra mim aqui já está bom. E aí agora você vai colocar a mussarela, que já está cortada, picadinha, pra ficar mais fácil de desmanchar nesse creme branco. Aqui, você coloca. Agora mexe pro queijo derreter e a noz moscada incorporar no creme. Pronto, a mussarela já derreteu, olha que beleza. E aí agora a gente vai colocar o macarrão que já cozinhou e escorreu, tá? Aqui, ó. Vai colocando. Vai colocando e tem que fazer os dois ficarem bem incorporados. Pode desligar, mano. Agora tem que tirar esse macarrão. Ó, na hora que você coloca, parece que vai empelotar, mas é só ir mexendo delicadamente que o macarrão e o molho vão se incorporando, tá? Ó, tá melhor. Agora você vai mexer bem, quando estiver bem misturado, você vai colocar em uma forma. Então, bem importante, quando você colocar o macarrão pra cozinhar, você não pode colocar óleo na água, tá? Porque senão depois o macarrão e o molho não se incorporam, tá bom? Agora você vai colocar em uma forma. Separar bem. Tá? Aí você vai colocar por toda a forma, deixar bem regular, pra depois você poder fritar. e agora você leva pra geladeira, a gente vai colocar agora à noite, pra fazer amanhã, no almoço, tá? Então, pode levar, só levar pra geladeira, no mínimo 12 horas. Pronto, ó, já tá bem espalhado, você tem que esperar esfriar, pra colocar na geladeira por 12 horas, tá? E cobre. E cobre pra não ressecar. Você pode colocar um filme plástico, alguma coisa, pra não ressecar. Agora já esfriou, e eu vou tampar com filme plástico, pra poder colocar na geladeira, tá? E aí agora vai passar a noite, pra ele ficar firminho, pra poder cortar. Pra fazer o molho que você usa no macarrão, você vai usar 250 gramas de carne moída, alho, cebola, colorau, tempero baiano, pimenta calabresa e molho de tomate. Numa panela, você vai colocar duas colheres de sopa de óleo, a cebola, dá uma fritada na cebola, coloca o alho, espera ele dar aquela douradinha básica e aí você coloca a carne moída. Aí você vai fritar bem essa carne moída. Tem que mexer bem pra ela não ficar com aquelas pelotas, sabe? Pra ela ficar bem soltinha. Ah, deu uma fritadinha na carne, aí você coloca o tempero e aí depois você vai acertar o sal, tá? Você vai dar mais uma fritada nela. Agora já fritou novamente, tá vendo? Aí você vai colocar o molho de tomate da sua preferência. Aí você já sabe, né, daquele truquezinho pra tirar a acidez, você coloca ou um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de mel. E aí você também coloca a água pra ajudar a cozinhar, né? Porque agora ele tem que cozinhar. E tampa. Já cozinhou. Aí agora a gente coloca uma pitadinha de açúcar e vai colocar a salsinha e cebolinha, que sempre é bom, dá um gostinho bom na comida. e agora é só misturar e pronto. O molho já está pronto. O macarrão já ficou à noite na geladeira, a gente já tirou aquela proteção que a gente tinha colocado e agora a gente vai cortar, tá? Aí você corta do tamanho que você quiser, só não pode ser muito grande. Então você corta e agora é a parte legal. Se você não quiser fritar tudo, porque essa é uma forma grande, aqui em casa nós somos em três, então é muito. O que você faz? Você corta e congela pra você fritar outro dia, olha que legal. Tá? E você pode fritar outro dia. E aí, enquanto ela vai cortando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir pra você receber mais conteúdo como esse. Aí aqui você vai colocar dois ovos e uma pitadinha de sal. E aqui tem uma xícara de farinha de rosca e duas colheres de maisena, que você vai misturar pra poder passar o macarrão pra fritar. Depois que você bater o ovo, você pode colocar um pouquinho de leite, tá? Não pode ser muito pra ficar aguado, mas um pouquinho a mais pra não precisar usar tantos ovos. Uma dica de economia, hein? Ó, já cortamos o macarrão inteiro, agora a gente passa aqui no ovo primeiro, depois vai na farinha de rosca, que é sempre bom você colocar em alguma embalagem assim, compridinha, pra você mexer com a tampa, fica mais fácil, tá vendo? Você coloca a tampa e mexe. Fica mais fácil pra pegar em todo, ó, como é que já sai, tá vendo? Prontinho. Olha que beleza. Aí você vai colocando num pratinho tudo que você passou. Só fazer isso com todos os pedaços que você for fritar. O que for congelar, você não passa no ovo e na farinha de rosca. Você vai só cortar, colocar numa forma, pôr no congelador. Quando congelar, você coloca num saquinho. Depois a gente mostra direitinho. Nós já cortamos tudo o que tinha na forma, metade da receita, a gente vai deixar dessa forma, ou cortou, deixou separadinho e vai levar pro freezer de duas a três horas até congelar, vai depender do seu freezer. E a outra, a gente já passou no ovo e na farinha de rosca e agora vai fritar. Em uma panela, você vai colocar o óleo, esperar esquentar e vai colocar o macarrão. O óleo tem que tá bem quente, tá? Então você vai colocando, não pode colocar muito. Você vai colocando um a um, deixa fritar bem de um lado pra só depois virar pra fritar o outro lado. Ó, já ficou um pouquinho amarelo aí, você pode virar, tá? Vira todos e deixa fritar um pouco do outro lado. Pronto, ó. A gente gosta dele bem moreninho. Se você quiser deixar mais branquinho, porque quanto mais moreninho, mais crocante, fica a casquinha. Tá vendo? A casca fica bem crocante, ó, bem firminha. Olha como ele fica super crocante por fora, tá vendo? Agora a gente vai cortar. Por dentro, ele é super cremoso, tá vendo? Tem o macarrão e o molho branco. Fica muito gostoso esse macarrão. Você pode fazer esse macarrão pra servir de duas formas. Assim, você coloca no refratário, coloca aquele molho que você fez por cima e depois você coloca a mussarela e leva pro forno. A gente tá fazendo bem pouquinho aqui, porque pra falar a verdade, a maioria aqui gosta dele só frito. E, né, aqui o meu protesto, eu não gosto de coisas que você faz uma uma casquinha crocante pra depois você colocar um molho em cima que você deixa a casquinha mole. Então, mas tem gente que gosta assim, então pode fazer dessa forma. Ou, se não, comer só ele frito também, pra mim, eu acho muito mais gostoso. Vai do seu gosto. Agora é só a gente coloca aqui a mussarela e é só levar pro forno. Ou você pode comer assim só frito. Aqui a gente gosta de fazer isso. A gente põe ele fritinho assim no prato e ao lado coloca o molho com carne pra não tirar a crocância que é tão gostosa. Aí vai do seu gosto. Você pode fazer a receita, experimenta a metade de cada jeito e vê o jeito que você gosta mais. Tá vendo? A gente gosta de comer assim. Coloca o macarrão de um lado, o molho do outro e come, porque não perde a crocância no macarrão. Pronto. E aqui tem as duas formas que você pode fazer. Aqui é com o molho e com o queijo que foi ao forno e esse aqui é o frito. E é isso. Pode fazer que você vai adorar. É uma receita muito diferente e muito gostosa. Olha o pós-gravação. Já terminamos de comer e ficou assim. Eu e minha mãe preferimos o frito com a carne separada e o meu pai preferiu com queijo. Então, você faz aí na sua casa e vê qual vai ser a preferência da sua família e dos seus amigos. e o meu pai